Se vocês olharem o gabarito oficial, a explicação dessa questão é muito confusa. Como a explicação do gabarito oficial é muito confusa, vocês podem olhar lá, não sei se eu tô com ele aberto aqui. Eu tô com a questão aberta, não sei, tem muita coisa, não, não tô com ele aberto aqui. Não estou, não estou simulado nível 2, não tô. Bom, de qualquer maneira, você pode resolver isso usando um software chamado Poly, tá? O Poly é um programinha gratuito, você baixa num site, é uma dedumatec, um software de matemática, e ele, isso é um solo de Archimedes, é um cubo truncado. Noto que isso é bem parecido com aquele dado, certo? É bem parecido com o dado. E aqui tem a vantagem que eu posso abrir ele, abrir pra entender o que tá acontecendo com ele. Tá? Então vamos fazer uma coisa. Vamos copiar isso aqui. Não sei como é copiar, acho que tem. Então vamos pôr ele ali, junto com esse daqui. Eu queria ver tudo numa página só. Mandando um abraço ao pessoal lá de do Pemepeiros, que alguns assistem aqui. Tá? Então vamos pôr essa figura aqui. Vamos ali. E temos a... Vamos cortar uns pedaços. Rapar. Rapar. Barba, vamos rapar a parte branca. Rapar a parte branca. Bom. Veremos. Então, se eu pegar... Se eu pegar... Essa é a minha caneta tá ótima. Se eu pegar... E... Por onde aqui? Eu vou ter... O oito. Aqui em cima. Eu vou ter o cinco. O dois. E o três. De acordo? Se eu olhar... Naquela outra figura... Eu tenho o oito ali. Não tem? Uma pontinha do oito. O oito não divide o treze e o dez? Qual o outro número que repete? Não é? O três. Então, o treze só pode ser aqui. O treze. E note que do lado do treze, eu tenho... E grudando com o oito. Qual que tá grudando com o oito? É o um? Só pode ser um. E qual que eu tenho grudando com o três? O três. Grudando com o três. O quatro. Então, aqui só pode ser quatro. Tá? E o que sobra? Ah, já pus todos. Do lado do treze, eu tenho o dez. O dez, ele tá ligado no oito. Então, aqui é dez. E o sete... Não, e o catorze. Ele tá ligado no quatro e no um. Qual que vai estar ligado no quatro e no um ao mesmo tempo? Pensa bem. Você tá dobrando. Esse um vai parar aqui, ó. E esse quatro vai parar ali. Então, o catorze tá aqui. Tá? Bom. Perto do dois e do cinco, tem o doze. O sete. Se eu pegar esse e dobrar, o dois vai parar aqui. Esse dobrou ali, esse dobrou ali. Certo. Então, esse daqui é o sete. Perceberam a planificação da figura? Percebem a planificação daquela figura? Como que é? Qual a pergunta? Vamos ler a pergunta. A pergunta é qual a face oposta ao número três. Agora ficou facinho. Se a face oposta ao número três é o doze. O doze, tá? Vamos até verificar lá no Coisa se é isso mesmo. Vamos lá. Bagarito. Bagarito. Nível dois. Abrir em nova guia. Vamos ver se é o doze. Vocês não estão vendo nem é o doze. Certo. Olha lá a resposta. Dá um pause aí. Dá uma olhada. É o doze. Então, percebe que fazendo o uso desse software é melhor. Você tem que ter um pensamento abstrato. Tá? Aqui eu poderia pensar que o onze aqui... Não sei se dá pra fazer uma marca nessa face. Mas na hora de montar, ó... Dá pra ver qual que vai ficar em cima. E essa aqui vai ficar em cima. Olha a face oposta. Tá vendo? A face oposta ao treze é o doze. Certo? E a face oposta ali. Ao onze é o sete. Ao treze é o doze. Certo? Então, é isso aí. Tá vendo?